Opa, tudo bem? Bom, agora a gente vai criar um outro componente aqui que é o jogo da velha mesmo, que é o nosso componente que vai controlar o jogo. Eu vou criar uma classe nova aqui, vai se chamar velha. É difícil escrever class hoje. Velha StandReactComponent. Ela vai ter um construtor. O construtor tem que chamar SuperProps. Sempre. Ok. Muito bom. Dishonors é igual a nove espaços vazios. Cara, eu gosto de VI, né? VI é muito legal. Muito bom, muito bom. Dishbuttons. É igual a vazio, desse jeito assim. E aí vamos fazer... Assim. Contar de um até nove. Um velho abutão, cujo parent é this, e cujo id é i. Aí agora aqui é o seguinte. Geralmente, atributo a gente coloca assim, entre aspas, né? Se eu puser entre aspas, vai ser a string this. Eu posso fazer assim, olha só. Opa. Quem estava elogiando o VI? Não, a culpa não é do VI, é minha. Tem que saber usar. Então, olha só. Se eu usar isso aqui, as chaves, esse atributo vai ser o valor do JavaScript. Isso aqui vai ser interpretado como JavaScript. E aí aqui tem um lance que é interessante, que isso aqui não é uma string comum. Então, eu não posso fazer assim, olha. Na verdade, eu posso, mas isso aqui vai ser a string abre chaves this. Não é isso que a gente quer. Se eu quero que seja o valor mesmo, JavaScript, eu faço desse jeito. É diferente. Isso aqui não é exatamente HTML. Então, ao fazer isso aqui, eu estou passando o valor diz para props parent. E estou passando o valor de i para props id. Não é id, na verdade. É um index. Desse jeito, ok? Então, tem um index e tem o parent. E aqui eu vou fazer assim, olha só. Na hora de construir esse negócio aqui, a gente vai fazer assim. Desse. Ponto props.part. E eu tiro esse cara daqui e deixo aquele. Deixa eu botar aqui. O que isso aqui está fazendo? Está vendo aqui em cima que eu criei um array buttons vazio? Cada vez que eu criar um botão, eu digo quem é o pai desse botão. Olha lá. E aí, o botão sabendo quem é o pai, ele vai lá no buttons do parent e coloca no final da lista, no final do array, ele mesmo. Então, no final, depois de rodar isso aqui, eu vou ter uma lista de botões aqui. Ok, então vamos fazer assim. Falta um render aqui, né? Só isso. Uhum. 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 Tem um detalhe importante aqui. Não está instanciando os botões aqui. Uhum. 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 Vamos lá. Por algum motivo. Por algum motivo. Por algum motivo. Eu vou pausar o vídeo e investigar. Você não tem que ficar esperando enquanto eu debulgo. E já volto. Até já. Opa. Voltei. Vamos lá. Era bobeira. O React só cria o componente na hora de realmente colocar na tela. Isso é uma otimização que tem de performance. Entende. Você está criando o componente. Você está criando o objeto JavaScript. Mas ele nem roda o construtor se você não puser esse componente na tela para poupar recursos. Na hora que você realmente for usar. Na hora que você puser esse cara na tela. Aí ele vai aparecer. Então vamos lá. Olha só. Eu estou criando aqui esses botões. Esses velhas buttons. E eu vou fazer o seguinte. Ao invés de colocar aqui em btn. Eu vou colocar em down buttons. E vou colocar com push. Desse jeito. Assim. E aí na renderização. Eu vou retornar um div. A classe aqui tem que ser class name. Porque class é uma palavra reservada do JavaScript. Então classe tem que ser class name. Não se preocupe. Ele vai renderizar a class lá. E aí aqui a gente vai colocar. Dis. Down buttons. Zero. Desse jeito. Vamos ver. Não pode adicionar a propriedade. Owner. Aqui. Claro. A propriedade não pode ser opcional. Desse jeito. Então vamos lá. Vamos lá. Está ali. Estão lá os nossos botõezinhos. Quando eu clico não acontece nada. Mas eu estou mostrando aqui. Que eu tenho. Um componente. Chamado velha. Que ele constrói o tabuleiro. E ele inclui nesse tabuleiro. Nove botões. Ele guarda esses botões nessa propriedade. Down buttons. E eu estou usando aqui embaixo. Down buttons. Para incluir os botões aqui. Ok. E o meu componente de botão. Quando eu crio o botãozinho lá. Ele pega o próprio componente JavaScript. Não o DOM. E coloca nessa propriedade buttons. Você vai ver que isso aqui vai ser bem útil. Para a gente. Legal. No próximo vídeo. A gente vai tornar os botões clicáveis. A gente vai fazer com que apareça o X e a bolinha. O de hoje foi um pouquinho mais confuso. Mas cara. Dá uma lida no código. Você vai ver que realmente não é um negócio de outro mundo. Pode ser diferente do que você está acostumado. Mas você consegue. Fica tranquilo. Isso aqui é. Não é difícil de aprender. Até o próximo vídeo. Deixa aí sua dúvida. Seu comentário. Sua sugestão para a gente. Clica no joinha se você gostou. E se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Clica naquele sininho. Para receber notificações. Para você ser avisado quando tiver vídeo novo. Beleza? Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho